Pera aí, eu tô errado aqui. Fala aventureiros e aventureiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Diamond. E vocês podem se perguntar como que eu já estou aqui na Líbia. E eu respondo que eu não vou ficar resolvendo esse puzzle, cara. Eu fiquei umas 5 horas até eu resolver esse cão, velho. Esse puzzle, velho. Rapaz, eu tenho raiva, velho. Sem falar que também essas notificações que ficam aparecendo, cara. Hoje nós vamos pegar o Stranget e praticamente em off, né? Só tremo um pouco. Agora tá na hora de treinar o Poseidon, cara. Que a gente vai evoluir ele depois, mas... E a gente quer não evoluir ele. Por enquanto aí, luta aí com a... Eu nem lembro o nome, mas... Tudo bem. Vamos lá. É a... Eu não sei, mano, o nome dela. Pois é, mas vamos lá. O Grulho. Estamos aqui, cara, com o Pokémon treinado. Treinadinho. Grulhozinho no 30. E vou ensinar Stranget pra ele. Eu vou depois pesquisar onde que é a Shorox Live. Então vamos lá, cara. Depois eu vou treinar a Twilight. Deixa eu ver. A Twilight tem um special ataque bem bonzinho. Que é por conta disso. Mas vamos lá, cara. Eu tô nervoso. Vamos começar com o Batman, cara. Vamos lá. Vamos lá. Mas me disseram que ela não... Ela tem um Pokémon que tem resistência com o voador, cara. A... Mylane. Mylane. Não sei, mano. Ó, Meditate. Meditate não tem nem coisa aqui com o Batman. Nem conversa com o Batman. Comentem, velho. Batman... Comentem aí, mano. Crobat ou Staraptor? Mano, eu sinceramente prefiro o Batman, mano. Batman, ó. O... Crobat. Mas o Crobat vai fazer o banquete aqui, cara. Não, não vou nem jogar nenhum, mano. Machoke. Macho, vocês dão uma noção, velho. O Crobat se tornou o meu voo mais forte, cara, do time. Hum... Wingatec. Não. Ou The Arc Cuter. Mas tudo bem, né? Até que voa dor de qualquer jeito. Macho, duvido esse Machoke sobreviver, mano. Duvido. Aí o último dizem que é um... Que é alguma... É o Electivire. Porque o Electivire é lutador e elétrico. Lucario. Ah! Lucario. Você... Mylene, você me pegou de surpresa. Mylene. Ó, e caso que vocês queiram saber como que faz esse puzzle, é só pesquisar no YouTube que eu não vou... Não, não vou perder minha paciência de novo pra fazer essa merda, não, mano. Tenho raiva. Nossa! Belo dano, hein? Dream Punch. Dream Punch vai tirar muito dano meu não, né? Porque... E leva dano coisado. Se não me engano. Ah, mano. O melhor golpe é o Arc Cuter, meu. O problema é que eu tô com medo de usar a porra de porção, cara. Até agora nem errou o... O bagulho. É, o Lucario já vai usar no Berry, já. Se tudo do Berry aí. Corro. Frost Palme. Eu vim me perguntando por que eles tão usando golpe lutador contra o Pokémon, que é voador e veneno. Os dois... As duas páginas têm aí o mesmo coisado. Ah, paralisou. Tá. É, galera. Mas como é regra, não posso... Não posso usar item de cura. Eu não sei se foi em último recurso. Eu já falei isso mil vezes pra vocês. Eu não posso... Não posso... Essas são as regras. Infelizmente, eu vou ter que ir no Poké Centro. Tá. E, galera, eu vou pegar o Strength. Que eu vou mostrar onde é e vou ter que dar outro corte pra enfrentar os treinadores e dar aquele negócio lá, mano. Ah, filha. Não, não, não. Vamos lá continuar aqui, mano. Ô, meu Deus do céu. Que raiva. Que raiva, velho. Bicho do inferno, mano. O bicho tem que me deixar paralisado bem na hora, cara. Pronto! 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 Finalmente! Foi pro inferno, mano. Sou um cara chato, velho. Ganhamos da Maylene. Maylene, o nome dela. Ela nos dá ou Brick Break ou Book Up. Ou Force Palm. Eu não sei, mano. Ela pode dar qualquer... É a Cobble Bad. Cobble Bad? Não, mano. Mas agora a dificuldade vai ser contra... A dificuldade vai ser contra o... Fish Water lá, o cabo de água. Por conta que... Uau! Porque por incrível que pareça ele tem aí o... O Quaksai. O Quaksai é um problema, mano. Deixa eu ver. Pode ter M. Dream Punch. 60 de dano. Deixa eu ver quem apreencia algum Pokémon. Já é nenhum. É incrível. Só o Lakazan, o Lucario, aprender, cara. No lugar de me dar um Brick Break da vida. Assim, ó. Ó, Adão! Não, Zita! Agora, eu não sei pra onde que eu vou, mano. Ó, galera. E lembrando que essa vai ser a última vez que eu vou usar o Poké Centro da cidade. Dessa cidade, ó. Dessa cidade. Cara, agora partiu pra colocar o... Primplup na frente, cara. Por conta... Por conta... Exatamente do... Primplup ser aí... O nosso próximo Pokémon vai evoluir, cara. Vai, Primplup. Porque se eu deixar ele para trás, mano... Ele vai ficar no inicial mais fraco. Porque... O Gravely, que eu mal evoluí ele, já tá perto do nível dele. É por quem, mano? Eu não lembro, velho, já. Eu já não lembro. Ah, tá aqui. Cara, eu até vou dar um core... Ah! Não. Cricketurn. Deixa eu ver só quando tivesse feito esse bicho lhe dar. Eu também treinei com... Ah, sim! Ele aprendeu o Brine, velho. Brine. O Brine. O Brine é um... Um golpe muito forte, cara. Meu Deus. Gente, ignora esse barulho. Porque é... Porque é meus primos desgraçados, mano. Pode falar que eu sou muito grosso, mas não, cara. Porque... Tá atrapalhando a gravação. Tá. Deixa eu até cortar aqui. Porque eu não vou ficar... Perdendo minha paciência com esses Pokémon, não. Valeu. Opa. A cara é aqui. É aqui. Aqui tem fantasma também, cara. Que eu sei. Ah, tem treinador. Ah, só que faltava. Põe ele, mano. Pô, mano. Mas eu não vou perder minha paciência com esses Pokémon, não, mano. Ainda bem que eu tenho cheat de... Repel, galera. Se eu não tivesse. Vou te falar que é coisa injusta, mas é porque, cara. Você não aguentaria, mano. Eu duvide que vocês aguentariam um monte de Pokémon. Vamos lá, cara. Engraçado. E... Meu Deus do céu. Me deixa... Uma coisa que me deixa louco com esse jogo... É que eu tava... Se eles usam cinco Pokémon... Tá. Se eles usam cinco Pokémon... Cinco Pokémon deles são uma merda. São uma merda. Meu Deus do céu. E ainda fica fazendo barulho. Esses corno aqui. Ah, sim. Uma coisa que me deixa louco nesse jogo... É que... Vamos lá. Você tem três... Você tem... O caba tem três Pokémon. O caba tem três Pokémon. Veja bem. O caba tem três Pokémon. E os três Pokémon nem são nível alto. Pô, vai um stone. Ah, deixa. Mas porque... Porque assim, ó. Você vê. Você tem um Lucario. O caba tem... O caba tem três Pokémon. Mas os três Pokémon do cara... Os três Pokémon do cara nem forte é. Isso que me deixa louco nesse jogo. Não, eu acho que nem só eu quanto também vocês, meu. Você tem... E ainda essas crianças, ó. Véia aqui do meu lado, aqui, gritando. Porque assim, ó. Você ficou... Você ficou olhando assim. Não, porque assim, ó. Uma coisa que me deixa louco é isso aqui, ó. Vocês estão jogando no jogo. Isso é. Não pode diferenciar nada, mas... Porque... E, ó. Vocês tem que fazer... Ó. Lembrando que vocês tem que fazer os melhores rages do Gutadino, galera. Ó aqui as velhas. As velhas. As velhas. Close tag. Close tag. Oh. Falou certo. E essa aqui... Ah. Que raiva. Para de aparecer Pokémons. Depois eu capturo um Ghast, Leão, Genga. Me deixa em paz. Pokémons chatos. Vamos lá. Vamos deixar ele resquieto aqui. Vamos lá. Macho. Uma coisa que me deixa louco é isso, cara. Ó o Strength. Peguei. Strength. Deixa eu ver. Pega. Ó. Cadê o Tem? Aqui. Garoto. Tá. Strength. Tem uma... Mano, tem um mosquito aqui, velho. Strength que aprende. O Seidon, Twilight e Grulho. Olha. Eu vou ensinar pra Twilight pra ela ter um move aí. Porque o Strength. Caio entre nós é bem bom. Tipo, tira 80 de HP. Olha. Meus golpes... Eu tô fazendo assim. Flame Hill. Fire Blitz. Stomp e o... O Strength. Eu vou colocar no Grulho aí alguns outros moves. Posso... Ah, eu vou colocar no Grulho Steve Rock. Que é uma boa estratégia. Que eu sei que o último ginásio é tipo... Elétrico. Então... Vai ser uma boa estratégia pro Grulho aí. Ter um Steaf Rock. No lugar do... Rock Blast. Que eu nem uso. Grulhozinho é forte, velho. Depois eu ensino alguns outros golpes, mano. Se vocês quiserem, eu... Se vocês quiserem, eu... Na verdade... Não, se eu... Se eu depender, eu vou usar... Cheat de... Como é que se chama? Agora tem que voltar. Cheat de... Mano, qual é o nome? Ah. Cheat de... HM. Não. Cheat de TM, velho. Porque... Meu Deus do céu. Tem que ficar aguentando essa... Merda, velho. Meu Deus do céu. E outra, cara. Uma coisa que me deixa louco com esse jogo. É simples fato. Agora é de tampo pichoso. Sinceramente. Você olha... Você olha pro Pokémon. Você pensa. Você olha assim pro Pokémon, cara. Você pensa assim. Nossa, o bicho vai ser um Pokémon maior forte, cara. Mas não. Ele fica ruim. E por que eu tô dizendo isso? Por quê? Por quê? A gente tem... Vamos supor. Você tem os cinco pichus. E você tem o Raichu. Cinco pichus são nível 15. Certo. Tudo bem. Aí quando jogar o Raichu... É no mesmo nível. Isso que me dá raiva, velho. Pikachu já é mais forte, mano. Aqui, mano. Mas... Mesma coisa, cara. Vocês... Vocês... Eu passo raiva, velho. Porque quando os treinadores têm mais Pokémon, o nível deles são mais fraco. Eu queria que fosse assim... Mais hard, cara. Mas não. A Pokémon Company tem que facilitar as coisas pra gente. Pelo menos em Clemente Emerald. Pelo menos que tenha dificuldade. Pelo menos... Pelo menos não faz isso, não. Mas já... Mas já outros jogos da franquia faz isso, meu. Eu quero coisa difícil. Eu não quero coisa fácil. Tudo pra mim é um desafio. E agora eu vou cortar o vídeo pra ir voltar lá pro fim da Terra. E pronto. Deixa eu voltar lá pro fim da Terra. Opa, nem vi vocês aqui, cara. Pois é, cara. Fiquei aqui treinando um pouquinho. Pokémons. Agora é tão forte. Ah, usei Metal Claw. Por quê? Porque eu não posso ter outros golpes melhores que o Metal Claw. Puta, mano. Deixa louco isso aqui, mano. Brine. Rapaz, eu tô doido já. Tô ficando doido. Bom. É, pois é, cara. A bonita foi decidir ser empoisonada. Galera, eu tô treinando aqui os cabos. Porque hoje a gente vai ter um empoleon. Hoje, eu garanto pra vocês. Hoje é empoleon. Hoje nós vamos ter um empoleon. Galera, ignorem. Ignorem. Ignorem essa pessoa. Aê, ainda bem que a perto dessa coisa tinha negócio. Oh, boa. Boa lá, cadabra. Acho que seria bom capturar um tipo psíquico, né, galera? Porque... Porque pra mim pra pensar, é um tipo psíquico, né, daria mais, né? Mas não, cara, já... Ele não usou teleporte, né? Ele usou teleporte? Ele usou teleporte ou eu matei, galera? Mano. O primo tá dizendo aqui que não, mano, mas... Puxi! Ah, mano, o problema é que nós não podemos usar, mano, porque é centro... Não, galera, bora quebrar só essa regra, só hoje, cara. Eu já usei três vezes, mas vamos só usar só essa vez, mano. Porque eu não posso usar cura, cara. Vamos usar poção sem... A não ser que não tenha mais recursos. Mano, eu tô sem recursos, eu não tenho poção. Que ódio, mano. Pronto. Pelo menos. Mano, mas o que me dá raiva de ficar aqui na fazenda é isso, mano. Galinha. Galinha. Você sempre fica doido com galinha. Aqui, a Darlan. A Darlan. A Darlan. Não, eu vou ajudar ela. Agora eu vou ajudar ela. Ah, vai ter que lutar contra... Ah, tá. Eu e ela. Eu e ela. E o... E o... Ah, tá forte demais. Cara, hoje nós vamos enfrentar... Hoje a gente... Mano, já tá decidido, já. Já tá decidido. Não, já tá decidido. Já tá decidido. Ah, sai bem. Não, vocês tão querendo brincar comigo? Vocês tão querendo... Ah, não. Ah, não, mano. Eu vou usar um pack. Eu vou usar um pack. Ver se o pack dá certo. Porque... Se o pack não dá... Ah, tá. O dos toques eu uso o Protect, tá? Se eu tivesse no Pro... Se eu tivesse... Se eu tivesse coisa... Eu tenho que matar esse Buildfly, velho. Esse Buildfly aqui é o chato, macho. Você passar raiva com esse bicho, meu. Cara, eu já tô com ódio desse Buildfly, mano. Eu tenho um batinho que fica sombrio. Não, não tem, não, teu filho. Macho agora... Tá, obrigado, teu filho. Agora vai pra lá, vai pra lá. Vai, vai, vai. Mas agora o que? Eu tô com raiva... Ah, não. Não, só falta... Não, esse Dustox... Que caio. Ah, ele usou Moonlight, velho. Olha a impressão. Eu não vi, mano. Eu tava conversando com o Tom Enfim, galera. Slash. Nossa senhora, deixa... Ó. Crocook. 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 Crocook, ele absor... Eu sei que esse bicho... Eu sei que esse bicho, ele tem um segredo. Que absorve água. Ataque d'água. Então eu não sou burro em usar um Pack, velho. Bem que ele poderia ter um Drill Pack. Mas aí já ia ajudar muito mais, né, galera. Vocês têm que concordar comigo. Mas esse aqui também é tipo água. Esse aqui é tipo água. Esse também também tem um... Mas o problema é que se usar... Esse aqui também tem um... Ó o Cadabra. Cadabra. Ah, e o Posseidão ainda é o Pack. Que sacanagem. O que você acha? É, cara. Hum. Eu queria que eu vi... Eu não acabei de ter que eu gostar do que você... Vem. Nacho, eu já estou com raiva, cara. Não, mano. Isso... Aêêêêêê. Aêêêê. Destrói esse... Galera, desculpa pelo vídeo de hoje, cara. Porque tá só... Tem muita gente... Eu tô... Onde eu tô? Só tem gente? Nacho do céu. Vai, Cadabra. Reage. Opa, eu estou aqui que eu tenho que atacar. Esqueci. Ah, ou não Você não vai colocar algum outro golpe Além desse Bicho, não Ah, mano, mas o Paulinho sofreu Nível 36 Nível 36, galera Se for 30 Se não for no 36 Isso Tcharam 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 Empolion Empolion Ele quer aprender o Aquajet Aquajet é bom, se eu não me engano Deixa eu ver 40 de dano e é físico 40 de dano e é físico Não, não vou ensinar, não Galera, nós temos já um Empolion Caralho, velho Nós já temos um Empolion Caramba, deixa eu ver ele, mano Mais problema O O Rui, mano, aqui a gente tá Eu tô, mano, em espaço público Tem que ficar Tem que ficar sempre em espaço público Eu Pessoal, em offline eu vou treinar mais O Alvin O A Twilight O A Twilight O Rúlio Esse Pokémons que precisa, hein Esse Pokémons que precisa treinar Oi, Gustavo Peraí Mentira, tá perguntando sobre mim aí Cara, porque A gente tem que ficar aguentando, mano Esse povo Mas tudo bem Eu gosto da minha família Mas agora Tá, vamos lá Eu vou treinar a minha mente O Alvin A Braca A Twilight E o Grulio No próximo vídeo vocês irem bem mais forte Porque eu treinei É, e o vídeo de hoje ainda vai sair Deixa eu só ver o que ele que fez Ó, mas foi ótimo Mas, tudo bem Como? Macho, não Em pólen O cara tem um vídeo em pólen Tô tão feliz Tô tão feliz Tô tão feliz Pode aturar Pois é, galera Então, valeu Falou E Tchau